Aê, e aê, e aê, e aê Aê, e aê, e aê, e aê, e aê A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu, 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 eu Não me engano, não me engano. E, 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 e E, 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 e E, 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 e Então, o幹嘛 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Eu, 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 eu Amém. Amém. Semoga berjual. Semoga berjual. Amikahafa. Dia cari siap. Amikahafa. Amikahafa. Amikahaf. Kita harus menanggungi. Boa noite, meu filho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.